MÚSICA 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 E quem serias tu? Eu te encontro lá. Eu te encontro, eu te encontro. 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 Eu te encontro, eu te encontro, eu te encontro. Eu te encontro, eu te encontro. Eu te encontro, eu te encontro. Amém. 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 Arrgh. Morre como um homem. Cobarte. Bom trabalho. Os Girondinos estarão esperando no arsenal. Encontre-os lá e os Elevda fora de Paris. Vamos lá. 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 Estamos perto. Acabe com ele. Vamos lá. 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 Vamos lá.